Música Alice, ela vai receber a faixa e a coroa sendo oficialmente aclamada Misa Grécia Pernambuco CNB 2022. Olá, eu me chamo Alice Hiden e sou a Misa Grécia Pernambucano 2022. A minha atuação enquanto servidora pública na Diretoria de Direitos Humanos da minha cidade me mostrou uma realidade muito dura, vivenciada pelas pessoas relegadas às margens da sociedade, mas também me mostrou possibilidades de mudar essa realidade. Aprendi com o grande líder pacifista, Mahatma Gandhi, que devemos ser a mudança que queremos para o mundo. Foi por isso que no ano de 2021 criei o projeto Bora Transformar, que tem como foco uma atuação na cidadania e no campo dos direitos humanos, realizando ações diversas e transformando vidas através da informação. No Bora Transformar, eu coloco à disposição das pessoas que mais precisam a minha experiência enquanto mulher trans, que veio da periferia e que alcançou tantos sonhos para servir de ponte e inspiração para as demais. Desde a criação do projeto, me dedico a realizar palestras para os mais diversos públicos, integrar ações educativas e promover ações de combate à insegurança alimentar que acometem aqueles que vivem em situação de extrema pobreza, orientar pessoas trans e travestis no processo de retificação de nome e gênero no registro civil, bem como ações voltadas para as crianças, por entender que elas podem construir o futuro que tantos sonhamos e que a nossa geração falhou na sua construção. Eu sou a Eliana e eu vim falar um pouquinho sobre uma das pessoas que me ajudou, não sou eu, mas como várias outras meninas e meninos trans, a tirar a certidão do nascimento com o nome e o gênero retificado. Sim, gente, esse passo foi importante para a gente ter ficado todos os nossos outros documentos, né? Agradecer imensamente à Alice Riden que estava com a gente desde o começo, não só por isso também, mas pela grande representatividade que ela é aqui no nosso município e no nosso estado para a gente, né? É muito gratificante a gente poder fazer autos de nome, para não passar tanto com as suas mães que no lugar dos privados, eu vou ser chamada pelo nome civil e depois da retificação de nome, e agora você é chamada pelo meu nome, Arielle e Sofia. Eu sou voluntária do projeto Bora Transformar, primeiro porque eu acredito no propósito que a Alice traz, e segundo porque é uma maneira de eu ter certeza de que não estou sendo omisso com os diversos problemas que o mundo tem. E é muito gratificante ver cada sorriso, cada olhar de felicidade das pessoas que são atendidas pelo projeto. E a Alice é uma grande líder que inspira as pessoas ao seu redor a fazerem o bem, e como é interessante e emocionante ver que uma pessoa que costumeiramente ocuparia estatísticas negativas nesse país, a população trans que é violentada, oprimida, assassinada muito cedo, mas ela está fazendo o seu papel enquanto agente do bem na sociedade. E nada disso seria possível se eu não contasse com uma rede de apoiadores e voluntários, pessoas que acreditam no meu propósito e trazem consigo os mais lindos sonhos para que a gente possa viver numa sociedade mais justa e menos desigual. São verdadeiros multiplicadores do bem.